Os policiais civis percorreram a ilha do Bananal por mais de 11 horas para fazer a captura de um homem que estava foragido da Justiça do Mato Grosso. De acordo com a polícia, o crime aconteceu em 2010, na cidade de São Félix do Araguaia. Na época, a criança tinha 10 anos de idade. A ação começou por volta de uma da madrugada, quando os policiais foram para a região da ilha, no município de Formoso do Araguaia, que fica no sul do Tocantins, para localizar o paradeiro do homem. Os policiais percorreram locais de difícil acesso, passando por terra e água. Após mais de 11 horas de buscas, foragido foi encontrado em um retiro. Hoje nós encerramos mais uma fase da Operação Horus, realizada pela Polícia Civil no sul do estado do Tocantins. Foi dado cumprimento também a um mandado de prisão por estupro de vulnerável, um mandado de prisão preventiva oriundo da Justiça do Mato Grosso. E hoje, depois de várias horas de diligência na ilha do Bananal, a gente conseguiu cumprir mais um mandado de prisão preventiva também oriundo do Mato Grosso, de um indivíduo também acusado de estupro de vulnerável. A Polícia Civil sempre atenta a esse tipo de ocorrência, não é verdade? Sim, com essa Operação Horus, que foi desenvolvida pela 7ª Regional da Polícia Civil aqui em Grupi, também a 8ª DEI, que é a DHPP, e hoje, também com o apoio da Delegacia de Polícia de Formas da Araguaia, a gente deu prioridade a cumprir esses mandados de indivíduos que já estavam há muito tempo foragidos da Justiça e acusados, e um deles até condenado por crimes muito graves. A Operação Horus é uma ação integrada das Forças de Segurança Públicas, que busca repreensão ao crime organizado e aos delitos transnacionais. A Operação Horus, na verdade, foi de intensa importância, porque, na verdade, demonstra uma integração das polícias, e principalmente aqui no estado do Grupi, na região sul, e hoje a gente conseguiu, juntamente com a Horus, com a 8ª DEIC, dando apoio à Delegacia de Formas da Araguaia, em que fomos até a Ilha do Bananal, onde foi encontrado o Valdenor, e nós tínhamos um mandado de prisão para ele, pelo crime de estupro de vulnerável, e depois de 11 horas, na Ilha do Bananal, um local de difícil acesso, e que várias pessoas fugitivas da Justiça se utilizam desse aspecto aí para continuar, permanecer foragidos, e hoje, com a ajuda da Operação Horus, nós conseguimos capturar mais uma pessoa. Além de ser preso em cumprimento ao mandato de prisão, o homem também foi atuado em flagrante pelo crime de posse inalegal de arma de fogo. O homem foi encaminhado para a casa de prisão provisória de Gurupi, aonde vai permanecer à disposição da Justiça.